O que é o Brasil? O que é o Brasil? Aparente, o Brasil é o universo binário. Então, onde que está o Belém também, o Nazaré, ela é a mesma situação. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um tipo de conscientização. Porque não adianta a pessoa fechar o ódio e falar assim, só existe um ser, quando ele abre o olho, ele acha que tem um monte de seres, outra vez, tudo independente. A vida é impessoal. Então, nós somos um, isso não é teoria. Então, nós somos um. Então, se sumir essa imagem daqui, sem mudar nada na realidade, se sumir essa imagem, mas olha, vai ser visto aqui o que? O universo de uso. Sem nenhuma, mas nenhum nível de separatividade no nosso ser. Nenhum nível, um mínimo de separatividade no ser que nós somos. Tanto faz. A pessoa que veio aqui no encontro hoje, como aquela que está no Japão, a ligação que existe em nós é de unidade, não de um ponto. Unidade. É algo que é um. Aí, por isso que eu falo, quando a pessoa vai, entre aspas, expandindo a aceitação da unidade, ela vai não incorporando mais essa possibilidade dentro do conceito dela. Certo? Esse conceito nosso, eu posso ampliar, eu vou dar vontade. Da mesma maneira que eu estou citando, que eu estou encampindo, eu posso acertar que eu sou um cidadão universal. Eu ampliei o meu conceito. Eu posso ampliar e diminuir esse conceito à vontade. Só que, essa mudança que eu faço, não altera em nada o universo que nós estamos, que é outra vez, iluminado, inseparado, indivisível. Tá? Agora, onde eu quero chegar a isso aí? O objetivo dessa civilização aqui, é acabar com o conceito ilusório chamado Crenças Universais. Tá? Esse que é o objetivo. Então, vários textos aí, tem escrito assim, nós somos vítimas de crenças universais. Isso aqui, tem esse conceito. Isso aqui é o conceito. Eu posso falar, eu chego para alguém e falo assim, você é vítima de 50 crenças universais. Amanhã, alguém fala, você já diminuiu as duas, está nos 48 crenças universais. Eu posso mudar isso aqui à vontade. Por quê? É o conceito humano. Quando isso aqui teve uma finalidade para que houvesse o despertar da consciência verdadeira, isso aqui foi útil. Certo? É o exemplo que a gente já falou. Eu já usei bastante essa questão. Então, a pessoa está aqui e este aqui, né? Isso aqui são crenças universais. A pessoa, você falou que são crenças universais. Aí, nós estamos ampliando de novo esse conceito para facilitar a dissolução disso. Da seguinte maneira, se nós olharmos as pessoas que estão aqui, cada uma delas. é uma delas. Então, entre aquelas pessoas que nós falamos que são de convivência desacradável ou desacradável, né? O iluminado, o tal do mestre, o tal do discípulo. Todas essas aparências ilusórias, elas fazem parte desse maneiro de, vamos dizer, eu não queria nem falar a palavra crença porque não chega a ser, sai de guerra. A palavra crença, se nós usarmos, parece que era coisa real. A palavra crença, sabe? Quando, se nós acreditamos no real, que é a consciência verdadeira, é difícil qualquer palavra. Se nós acreditamos no real, vamos dizer, Deus está sendo o meu ser, Deus é o ser. Então, eu sou esse ser, eu sou esse ser. Então, isso aqui, esse fato de eu ser, não é crença nenhuma. Entende o que eu quero dizer? Não é. Quando eu digo assim, eu não sou um ser humano. Eu estou passando a acreditar que eu não estou sendo um ser humano. Mas quando eu afirmo, Deus é o ser que eu sou, isso não é uma crença mais. Ele não mandou-se falar de Deus, não é uma crença, não é? Tá? Então, na verdade, não existe crença nenhuma no universo. O que eu ia dizer? Muito menos crenças universais. Eu coloquei no contrário, mas se ficou mais claro. Se Deus é o único ser, e Deus está consciente de ser cada um de nós, nós não temos crença nenhuma para ser modificada. da verdade, está certo? Bom, agora onde é que entra isso aí na questão da aplicação do prática? Porque cada mudança de conceito, ela tem que ter uma vantagem prática. Quando eu venho ver como uma pessoa, que esteja aparentemente no passado, presente ou futuro? Se eu vejo aquele ser Como Um ser vítima de crenças universais Qual que é a consequência Desinteressante Dessa experiência É que eu vou passar a achar Que o outro É que precisa descrever Resumindo a política Mas essa crença Que o outro deve despertar Tenta Se manter Para esconder a crença Que quem não precisa despertar Sou eu Entendeu? É onde entra a questão Porque esse estudo exige esse trabalho A revelação é pela graça A preparação para a revelação É a nossa dedicação Certo? Então Vamos colocar Nesse mapa que a pessoa carrega Vamos colocar só duas pessoas Então essa pessoa aqui Vamos tirar Um monte de gente Vamos colocar Na cabeça dessa pessoa aqui Em Dois seres Só Aí Certo? Então no conceito dessa pessoa Se esse ser aqui For Jesus Cristo Por exemplo Então No conceito dessa pessoa Este é um ser iluminado Então Nunca vai pensar Em modificar Alguém já orou para Jesus Cristo Se curar? Quem fez Espécie de distância Para fazer Jesus Cristo Né? Alguém já fez? Por quê? Porque está no conceito Que este é um ser Que não precisa De ajuda nenhuma Nossa É ou não? Pelo contrário Alguém deixou de ir a margem Jesus Cristo Por causa disso? Por não ter que ter Nenhuma oração para ele? Ou pelo contrário Por saber Que ele não precisa De oração É que estou amando a ele E Orando por ele Tá? Então vai entender lá Quer dizer Essas orações Caridosas Humanas Todos nós vamos Começar a dispensar Certo? Em vez de alguém Falar assim Olha Aquela pessoa Me fez tantos benefícios Eu vou orar por ela O que nós vamos fazer? Acabou nós vamos fazer Ou seja, chegar ao Cristo nela O Cristo não esquece a oração Certo? Não, eu estou colocando aqui Isso aqui de modelo Como se fosse um Um ponto de análise Certo? A pessoa Não usar Ou pensar Aparentemente causando Esses princípios De maneira errónea Certo? Bom, aqui Ela vai olhar outra pessoa Que ela não vai considerar O mesmo grau de iluminação E vai achar que essa pessoa Deve receber Alguma Alguma Algum imposto Para Caminhar Para Caminhar Para a espiritualidade Então tem pessoas Que falam assim A minha família Várias pessoas Estão voltadas Para isso aí Mas tem uma pessoa Que está totalmente Fechada Para esse negócio Será que não tem um jeito De a gente Fazer essa pessoa Se interessar Então é aí Que entra Isso que eu estou falando Hoje É esse aqui Que está Com a crença É esse aqui Que é o problema Tá? Esse quadro aqui E não é Essa pessoa Por isso que Por exemplo No caminho de nível Ele fala da impersonalização Da ilusão Não é pessoal Não é pessoal E é nada São os dois princípios Eu não preciso mexer com a vida de ninguém Porque a vida de todo mundo É Deus Essa que é a verdade Certo? Agora Quanto a pessoa Vamos supor que esse aqui Vem agora na casa